Tava no baile envolvido Procurando uma novinha pra dar um lero no ouvido Antes eu era escolhido Hoje em dia eu que escolho ela pra estar comigo No baile funk avistei uma novinha Ela passou, já me fez perder a linha Ela dançando enlouquece qualquer um Só aquecendo, deixa rolar Ela sobe, ela desce, ela empina O bumbum Ela sobe, ela desce, ela empina O bumbum O bumbum Tava no baile envolvido Procurando uma novinha pra dar um lero no ouvido Antes eu era escolhido Hoje em dia eu que escolho ela pra estar comigo No baile funk avistei uma novinha Ela passou, já me fez perder a linha Ela dançando enlouquece qualquer um Só aquecendo, deixa rolar Ela sobe, ela desce, ela empina O bumbum Ela sobe, ela desce, ela empina O bumbum 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 Obrigado.